Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, presente de Natal, compra de reposição do mês, né? E eu vou colocar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o meu fogão, fogão muito, né? Eu estava precisando de um fogão novo, então eu queria muito esse fogão e a gente conseguiu comprar, deu um trabalhinho ali, ele não coube ali no lugar. Eu vou estar mostrando tudo ali para vocês, tá bom? Vou mostrar também umas comprinhas para cama posta que eu fiz ali para o meu quarto. Vai ter vídeo no canal, eu vou fazer uma cama posta bem linda, vou estar mostrando para vocês ali tudo que eu comprei, bem baratinho, tá bom? Comprei numa loja aqui perto da minha casa, bem pertinho aqui, tá? E eu peguei tudo peças de segunda qualidade, mas que o defeito é mínimo, tá? Tem defeito que mal dá para ver, tá bom? E paguei bem em conta, tá? Vou estar mostrando tudo para vocês. Vou mostrar para vocês também uma comprinha de reposição para a gente passar aqui até o final do ano, né? Comprei umas coisinhas ali no mercado, não foi muita coisa, mas vou estar mostrando aqui para vocês. Vou mostrar também o meu presentinho que eu ganhei, ganhei esse hoje, tá bom? Ganhei essa toalhinha aqui, era para ser um tapete, mas eu já usei como toalha, né? Eu ganhei da mãe, a mãe da dona da casa que não mandou para mim, ela veio aqui na última vez, nos conheceu e daí ela mandou de presente para mim. Olha só que lindo! Depois eu mostro para vocês em detalhes, né? E a dona da casa nos presenteou também com um panetone, um chocotone e um panetone ali e esse aqui é mel de abelha, tá bom? Mel puro de abelha, que ela deu por causa que ela soube que o Nicolas estava gripadinho e ela trouxe para a gente, tá bom? Então eu vou estar mostrando tudinho aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Então não esquece de deixar o like aqui para mim. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal que me ajuda muito. O YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai passar para mais pessoas, tá bom? E vai ajudar o canal a crescer, tá bom? Então eu agradeço muito a cada um de vocês. Não esquece de deixar o like, tá bom? Compartilha, curte, comenta, tá bom? Fiquem à vontade porque aqui a casa é de vocês, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Então pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está aqui na caixa, tá bom? Então ele é um cooktop Facilite da Consul, tá? Eu vou abrir para vocês verem como ele é lindo. Olha só, ele é todo preto, só essa partezinha aqui que é branquinha. Esse meu aqui, ó, ele é todo branco aqui e eu não queria mais assim, tá? Eu queria ele assim. Olha só como ele é lindo. Ó, aqui vem o manual, tá? Ó, ele também é de vidro temperado, né? Ó, muito lindo, né? Então daqui a pouco eu vou instalar ele ali na minha bancada ali para vocês verem, tá bom? Muito lindo, né? Mais uma conquista aqui para a minha cozinha. Estou muito feliz. O meu estava precisando, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. O meu funciona normal. Só que ele está... Eu queria um novo, ele está muito feio, essas pecinhas. E essas pecinhas para comprar é muito caras. Daí eu pensei, ó, vou comprar um novo, porque esse ali é todo preto aqui, né? Como vocês viram, ó, ele é todo preto. Daí é mais fácil, tá bom? Eu vou instalar ali e vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então, pessoal, como vocês viram, eu consegui colocar o fogão. O homem que estava pintando aqui, estava pintando a casa da Dorli lá atrás, né? Da dona da casa e ele deu uma pintada para nós aqui fora também. Ele trouxe a maquita e cortou para mim. Ele cobrou 20 reais só para cortar. Daí ele cortou, agora o fogão coube. Agora eu só vou arrumar aqui, né, esse fio pendurado, colocar a canaleta de novo que caiu. Vou limpar aqui, que está bem sujo, tá bom? Depois eu mostro para vocês tudo como é que ele é, tá bom? Então, ó, ele tem, essa boca maior aqui, ó, ele tem cinco regulagens, tá? Mas depois eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Primeiro eu vou dar uma limpada aqui, tá bom? Que ficou assim meio bagunçado aqui. Eu limpo e eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, pessoal, ó, já limpei tudo aqui, tá? Agora, ó, limpei também aqui o fogão, tá? Eu limpo com esse zip aqui, ó, de limpar vidros, tá? Daí fica bem brilhantinho, tá? Agora eu vou tirar aqui, ó, esse aqui é um papel que vem, tá? Só para mostrar, né, como ele vai na, como ele fica ali, né, a regulagem dele, ó. Ali para cima, né, o pontinho para cima é posição desligado, posição de chama máxima e de chama mínima ali, tá bom? Esse selo do imetro aqui, né, que eu não tirei ainda, deixei para tirar com vocês. Tirar, selo do imetro, pronto, tá? Então, ó, ele é bem lindo, tá, gente? Ele é de vidro temperado, tá? Ele é da marca Consul. Eu queria ele assim mesmo, todo pretinho, só que aqui, na foto que eu vi pela internet, também era preta essa pecinha aqui. Mas não veio, fiquei um pouco chateada com isso, porque eu queria que essa pecinha aqui também fosse preta. Ele fosse todo preto, né, mas essa daqui não veio preta, tá? Então, esse foi o meu presente de Natal do meu marido, né? Então, a gente já comprou ele no sábado, tentou instalar, não coube aqui, né? Então, a gente teve que cortar, daí hoje o homem cortou para a gente, então a gente conseguiu instalar ele e eu estou muito feliz, tá bom? Então, agora eu vou no mercado, daí eu vou mostrando o decorrer da noite aqui para vocês, tá bom? Ó, antes de eu botar a compra aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só que bonitinho que é, tá? Ele é todo coloridinho, ó, bem bonitinho de crochê, eu amo crochê. Daí aqui é o panetone, ó, esse é o chocotone, tá? Esse é de chocolate e aquele lá é com frutas, né? É o panetone mesmo, tá bom? E aqui é o mel. Então, eu vou colocar as comprinhas aqui, tá bom? E vou mostrar para vocês, está tudo aqui, está meio que espalhado. É bem pouca coisa, gente, tá? Não é muita coisa, mas é a nossa comprinha de reposição. Vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, meus amores, deixa eu mostrar aqui para vocês os frios primeiro, como eu faço sempre, né? Fruta e verdura, eu peguei só pêssego porque estava em promoção, mas eu tenho bastante, tá, gente? Eu comprei na quinta-feira, então eu tenho tudo, batata, cebola, tomate, pimentão, tenho tudo ali, tá? Ali tem manga também, então fruta e verdura eu não precisava comprar. Só que o meu pêssego estava acabando e como o pêssego estava com preço bom, eu peguei... Opa, aqui tem dois sacolos. Tá, então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é coxa e sobrecoxa, tá bom? Aqui é frango a passarinho, peguei um pacote. Aqui é filé de peito, tá? Aqui tem uma calabresa, dessas fininhas, né? Dessa calabresa fininha. Uma massa de pastel. Aqui tem um pedaço de bacon. Aqui tem um pacote de linguiçinha, dessa fininha, da Copacol, é bem gostosa, tá? Aqui a gente tem dois queijos, queijo mussarela. Esse meu franguinho aqui, moído, que eu amo. Aqui tem cheddar, tá? Aqui tem a margarina com sal, tá bom? Aqui tem um pote de nata e aqui é o requeijão cremoso, tá bom? Daí aqui tem duas lasanhas, uma de frango e uma de calabresa da Seara, tá bom? Então, essas foram as coisinhas que eu peguei dos frios, tá? Ó, então eu vou começar por aqui agora, tá? Ó, aqui a gente tem uma cartela de ovos, tá bom? Aqui a gente tem o papel higiênico, vem com 18 rolos, tá bom? Aqui tem um pacote de fralda pro Nicolas. Eu tô tentando desfraudar ele, tá? Não tá fácil, mas tamo na luta, tá? Aqui a gente tem um fardo de água com gás, tá? Que a gente gosta bastante aqui em casa. Lá é uma Coca-Cola e um Quatt. Aqui são seis litros de leite, tá? Aqui tem uma que boa. O Tixon, né? Que tava com preço muito bom. Eu vi um vídeo da resenha, a menina falou que é bom. Peguei pra experimentar. Aqui tem um desse aqui. Desodorizante de ambientes, tá? É bem cheiroso. Aqui tem um Ariel. É muito bom esse sabão. Eu gosto bastante. Aqui tem esse amaciante concentrado da Aqua Fest. Também é cheiroso. Não usei ainda. Vamos ver, né? Aqui eu tenho quatro buchinhas, né? Aqui a gente tem um champignon. Aqui tem uns pacotinhos de suco, tá? Esse suco de morango eu gosto pra fazer mousse de morango. Daí eu compro morango, coloco junto. Daí fica bem com o gosto da fruta. Eu gosto bastante. Aqui a gente tem uma sopinha. Que a minha filha gosta bastante. Aqui tem dois azeites, né? Óleo de soja. Eles estão diferentes um do outro porque estava o mesmo preço. Daí eu trouxe um de cada, tá? Aqui tem um azeite de oliva. Vai ser o mais em conta que tinha lá. Isso tá tão caro, né, gente? Meu Deus. Hoje eu fui só nos mais em conta, tá? Aqui a gente tem uma maionese de atum. Aqui tem um ketchup da Hammer, tá? Aqui a gente tem uma torrada. Dois waffers. Eu comprei três, mas o Nicolas já abriu um no carro pra comer. Aqui tem essa rosquinha que ele gosta bastante. Eu tenho que completar o vidro dele ali. Aqui tem um pacote de coco, tá? Aqui tem um nescau. Uma lata de milho. Lá a gente tem o refil pra fazer o café. Três molhos de tomate. Três leite condensado. E três, seis, sete creme de leite. O creme de leite tava R$ 1,75. Eu achei bem em conta. Eu trouxe bastante porque eu uso tanto pro doce como pro salgado, né? E leite condensado eu peguei só três porque... É só pra fazer agora final do ano, né? Então eu peguei só três. Aqui a gente tem dois quilos de arroz. O açúcar refinado. Um trigo. Um açúcar demerara. E três pacotes de macarrão. Tá bom? Então essas foram as comprinhas, né? De reposição que a gente fez esse mês. Então meus amores, eu ia mostrar pra vocês o total, né? A notinha, mas ficou na minha bolsa dentro do carro, tá? Porque meu marido saiu e ficou dentro do carro a minha bolsa e tá lá a notinha. Mas deu R$ 338, tá bom? Então eu vou guardar todas essas comprinhas aqui e depois eu volto mostrando pra vocês as coisas que eu comprei lá pro meu quarto, tá bom? E finalizo esse vídeo aqui com vocês. Não vou mostrar eu guardando. Vou guardar rapidinho aqui e já volto com vocês e bora lá. Então meus amores, ó. Já organizei tudo aqui. Já guardei todas as minhas coisas no armário, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Organizei tudo aqui no armário, tá bom? Tá tudo guardadinho já. As comidas, tudo. Já coloquei tudo que era pra colocar nas latas, né? Lá atrás, ó. Já arrumei tudo certinho, tá bom? Aqui na geladeira também, tá? Já dei uma organizada, ó. Como eu falei pra vocês, tenho bastante fruta, bastante verdura. Tá bem cheio ali. Tá bom? Então isso eu não precisei comprar, graças a Deus, né? Então tá tudo guardadinho. Eu vou mostrar as... Ah, ali só tem uma loucinha pra mim lavar, mas eu vou lavar amanhã de manhã. Então agora eu vou colocar aqui em cima da mesa as coisinhas lá do... Do que eu comprei lá pro quarto pra mostrar pra vocês também, tá bom? Que esse é um vídeo de comprinhas, de presentinhos, né? Então vamos lá. Então, gente, eu vou mostrar aqui na cozinha mesmo, que aqui a claridade tá melhor. Agora já é noite, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu peguei dois travesseiros desses bem fajutinho mesmo, tá bom? É só pra fazer cama posta mesmo, tá bom? Porque a gente tem aquele travesseiro da NASA lá. Então a gente dorme com aquele. E aquele meu que eu tenho lá pra cama posta, ele tá muito fino. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um daquele com um desse. Ele vai ficar bem grosso. Se eu tenho uma capa de travesseiro daquelas com zíper, assim, que ela é uma contra capa de travesseiro, assim, né? Daí eu vou fazer aqui e vou colocar assim. Ele vai ficar um travesseiro bem cheinho, tá bom? Quando eu fizer a cama posta, eu vou tá mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Ele vai ficar bem cheinho, porque aquele meu lá tá bem fininho e esse aqui também logo, logo fica fino. Então se juntar os dois, dá super certo, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu peguei duas capas rosa, tá? Esse rosa mais envelhecido, assim, tá? Peguei duas capas de travesseiro, duas fronhas, né? Ó, esse aqui é o cobre leito, tá? Quando eu fizer a cama posta, eu vou mostrar pra vocês. Ele tem um defeitozinho, mas ele é mínimo, tá? Bem pequeno. Eu vou tá mostrando pra vocês, olha aqui, eu não vou abrir agora. A gente abriu lá na loja pra olhar. Mas quando eu for fazer a cama posta, eu vou mostrar pra vocês. Então eu peguei essa peça de segunda, ele saiu por 105 reais, tá bom? Ele é um queen, tá? O preço dele normal seria 199, 209, 219, dependendo da cor, né? Então esse aqui saiu por 105, tá bom? Saiu bem em conta. Vem cobre leito e duas... 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 Dois porta-travesseiro, tá bom? Então esse é bem... O porta-travesseiro não tem defeito nenhum. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A hora que eu fizer a cama posta, tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês essas almofadas, tá? Se você for comprar uma almofada só ao enchimento, você já paga um precinho bem bom, né? Eu paguei 10 reais cada uma, tá? Elas são de segunda, mas olha só, se você olhar, não tem, tá? A gente olhou bem lá, tá? Não tem defeito, assim, pelo menos visível que a gente viu, assim, né? Que a gente não trabalha na empresa, a gente não sabe qual que é o controle de qualidade deles, tá bom? Mas essa daqui, essas quadradas, eu paguei 10 reais cada uma. Então eu peguei duas rosas... Ah, duas cinzas, né? Ó, duas cinzas e uma rosa. Eu queria ter pegado uma branca também, só que não tinha, tá? Então eu peguei assim. E essas almofadas é bom porque, assim, você pode usar só ela, né? Porque ela é bonita, assim, só ela. E depois você bota uma capa nela também, normal, tá bom? Porque daí, assim, a gente fica com mais almofada. Eu achei muito barato, 10 reais, muito barato mesmo, né? E essas aqui são aquelas almofadas compridinhas, né? Essa eu peguei uma branca e uma rosa. Eu também queria uma cinza, mas não tinha. Tinha só branca e rosa, já tinha aí dois cinzas, tudo. Então eu peguei duas. Essas estavam 19 reais cada uma, tá, gente, ó? E também você não vê defeito nelas, tá? Bem, bem, bem barato mesmo, tá bom? Então essas foram as comprinhas, né? Olha lá o Papai Noelzinho escondido. Essas foram as comprinhas de, pra fazer a minha cama posta. Então eu vou tá gravando e vou tá mostrando pra vocês, eu usando, né? E vocês vão ver como vai ficar bem, bem bonito lá no quarto, tá bom? Então eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês, que já vai ficar um vídeo bem grandão. Então, meus amores, vim terminar esse vídeo com vocês aqui dentro do meu quarto, que eu liguei o ar, tá muito calor. Então eu vim terminar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. O Nicolas quer também terminar o vídeo, né? Vamos tirar esse bico? Manda um beijo pras meninas. Ai, meu Deus do céu. Então, agora ele quer terminar junto comigo. Então eu vim terminar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei ali o meu fogão novo, tá bom? O meu presente de Natal. A mamãe morde você. Mostrei ali pra vocês o meu fogão lindo e maravilhoso, né? Meu presente de Natal. E mostrei as minhas comprinhas de reposição, né? As compras do mês ali, de restinho de mês, né? Porque a gente já tá no dia 22. Então essa comprinha ali é pra passar o restinho do ano e comecinho do ano que vem. Daí logo a gente pega mais coisas no mercado, tá bom? Mostrei também as minhas coisinhas de cama posta. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você ficou comigo aqui até agora, gratidão do fundo do meu coração. Eu só tenho a agradecer. Cada um de vocês. Não esquece o like, tá bom? Vai ali, deixa o like pra mim. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá bom? Seja muito bem-vindo. Venha fazer parte aqui dessa família. Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Eu vou tentar não deixar de postar mais vídeos aqui como eu deixei esses dias todos ali. Vou fazer o possível pra isso não acontecer mais, tá bom? Gratidão. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!